Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre nova conta digital do C6 Bank e Elon. Exatamente assim, criança e adolescente pode ter uma conta digital no C6 Bank, a sua mais nova conta digital com cinco tipos de cartões coloridos. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você poder ter uma conta digital, você que é jovem, você é uma criança, um adolescente, esperando chegar a sua vez? Chegou no C6 Bank, a mais nova conta digital para crianças ou adolescentes. Vamos à nota então da assessoria de imprensa do C6 Bank. São Paulo, 19 de outubro de 2021, o C6 Bank lançou nesta terça-feira, dia 19 de outubro, uma nova modalidade de conta gratuita para crianças e jovens. Com a conta e Elon, é possível receber mesada, enviar, receber PIX e fazer operações com cartão de débito, um incentivo à educação financeira que deve começar em casa desde muito cedo. A contratação da conta é feita diretamente no aplicativo do C6 Bank pelos pais ou mães dos jovens que tenham até 17 anos e 6 meses de idade. Depois de uma análise, a criança ou adolescente pode baixar o aplicativo Yellow no smartphone, fazer o cadastro e escolher a cor do seu cartão de débito Mastercard. São cinco opções, amarelo, azul, verde, rosa, pink ou laranja. Outra vantagem é a função mesada, que permite aos pais enviar gratuitamente um valor mensal para a conta dos filhos. Esse valor pode ficar salvo para os meses seguintes e, em breve, será possível fazer uma programação automática. Ao criar uma conta de pagamento para crianças e jovens, o banco também reforça seu compromisso com a discriminação da educação financeira, considerada pelo C6 Bank uma ferramenta efetiva para a transformação da sociedade. É uma oportunidade para aprender a usar o Pix, o cartão, consumir de forma inteligente, entender a importância de economizar e de investir o dinheiro especialmente para quando começar a receber seus primeiros salários. Diz Leal e o Yord de Educação Financeira do C6 Bank. Além de aprender, na prática, os correntistas receberão pelo aplicativo Pílulas, com conteúdos de educação financeira. Os pais também se beneficiam com a alternativa da conta, já que podem programar a mesada, substituir o dinheiro em espécie pelo digital e, principalmente, acompanhar melhor os gastos dos seus filhos. Mas é importante ensinar as crianças e adolescentes a usar a conta e o cartão com inteligência, de acordo com os valores de cada família, afirma Leal. Sobre o C6 Bank, o C6 Bank é um banco completo lançado em 2019, que já superou a marca de 11 milhões de clientes no Brasil. Sem agências físicas, a instituição financeira já tem em seu portfólio mais de 20 produtos e serviços, incluindo conta corrente, isenta de taxas de manutenção, cartão sem anuidade, transferências e saques gratuitos, tag de pedágios grátis, crédito, programa de pontos, conta global, plataforma de investimentos com ativos do Brasil e do exterior. Marketplace com mais de 60 mil itens, entre outros. O C6 Bank atende pessoas físicas, MEIs, PMEs e está presente em 100% dos municípios brasileiros. Mais informações sobre o banco é www.c6bank.com.br e temos o link de indicação para vocês abrirem a conta do C6 Bank aqui no canal. Gente, legal né? Essa conta com essas cores, achei legal o cartão, bonito né? É o modelo tradicional do C6 Bank na verdade, né? Praticamente o aplicativo é parecido com o da conta normal do C6 Bank, né? E aí o seu filho, né? Que não tem nenhuma conta corrente, não tem nenhum cartão de débito ainda, você pode solicitar diretamente no seu super aplicativo do C6 Bank, abrindo então a conta jovem, adolescente, né? Para criança junto ao aplicativo do C6 Bank. Basta você baixar o aplicativo, se você não for correntista, baixa o aplicativo, preenche os seus dados, você é aprovado na conta do C6 Bank e logo em seguida você pode solicitar a conta para o seu filho, tá bom? E aí entregar para ele um cartão de débito para ele poder começar a trabalhar com educação financeira e você ensinar então ele a usar o cartão começando bem jovem, né? E evitar que ele use dinheiro também nas ruas, né? Usar o cartão de débito, incluindo esse cartão de débito do C6 Bank, ele já vem com a tecnologia contactless por aproximação, ou seja, ele poderá usar com senha ou por aproximação junto ao cartão de débito do C6 Bank Yellow, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o nosso abraço então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.